Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Mas enfim, o assunto de hoje, mano, segunda-feira, dia 4 de outubro. Mano, caiu o WhatsApp, caiu o Instagram, caiu o Facebook, caiu o Telegram, caiu o TikTok, eu caí no chão, tudo tava caindo, meu Deus do céu, eu falei, o Apocalipse, é o Apocalipse. E aí, mas enfim, eu tô me babando aqui, Jesus. Mas enfim, galera, aconteceu muita coisa, eu fiquei tipo, o que que tá acontecendo, família, meu Deus do céu? Agora já voltou, agora são exatamente 8h30 da noite de uma segunda-feira do dia 4 e já voltou, mano. Voltou há pouco tempo, inclusive, tá, gente? Tava tudo parado, mas voltou há pouco tempo. Mas enfim, galera, então, antes de mais nada, dê seu like, se inscreve no canal, a gente vai reagir aos melhores memes dessa queda do WhatsApp, Facebook e Instagram, né, mano? Vamos ver, porque gerou assim no Twitter, meu Deus, mano. Tudo eu tirei do Twitter, mano. O Twitter tava maravilhoso hoje pra gente rir. Só não tava maravilhoso porque a gente tava sem rede social, né, mano? Pra fazer só perder horas da nossa vida naquela imundícia. Desculpa, gente. Mas enfim, deixou teu like, se inscreveu no canal, então bora pra mais um vídeo. Enfim, galera, a gente tá aqui na tela de react, olha só. Instagram, WhatsApp, sem forças pra trabalhar nessa segunda-feira. Foi mais ou menos isso, galera. Olha, o bagulho foi bizarro, mano. Todo mundo chegou meio-dia lá, falou assim, o que que tá acontecendo, meu Deus? Caiu, hackearam, sei lá. Instagram, Facebook e WhatsApp ficam fora do ar ao mesmo tempo. Marcos Zuckerberg, vou desativar todas as redes sociais para vocês viverem um pouco mais. Não adiantou. Todo mundo foi pro Twitter, tá ligado? Todo mundo foi tiltar lá. Tipo, gente, estamos em redes sociais. Foi mais ou menos isso, mano. Então, deu elas por elas. Essa foi muito boa. Vem aí o Apocalipse. Foi eu. Voltou Apocalipse. Nubank, Instagram e WhatsApp. Tipo, 2012, eles botaram 2021. Faz sentido, mano. Faz sentido. Tá acontecendo. Na verdade, era a gente que não soube interpretar os sinais. Não era o fim do mundo em 2012. Era 2021. Só esqueceram de inverter ali. Mas já foi feito, então é nóis. Caiu o site que monitora os sites que caíram. Mano, pra vocês terem uma noção na situação que se encontrava. O Down Detector caiu, mano. O site que detecta que os sites caíram caiu também, gente. Pra vocês verem. A gente ia fazer o quê? A gente vai chorar e fazer meme, porque a gente é brasileiro, né? A gente pode estar afundado na merda. Mas estamos aqui fazendo memes e fazendo vídeos. Adeus, galera. Após sofrer instabilidade nos Estados Unidos, Twitter começa a ficar instável para a maioria de seus usuários. Garai, como é que eu posso dizer? O Twitter era a única coisa que a gente tava conseguindo saber. O pessoal tava postando e algumas notícias. Então, se caísse o Twitter, já era, mano. Acabou a comunicação no mundo. Só por ligação ou fumaça, tá ligado? Então, sorte que não aconteceu isso. Então, vamos para o próximo. Esse Twitter tá engraçado hoje, né? Errou que eu arregar o tweet. Ai, ai. Facebook, Instagram, WhatsApp, Mark Zuckerberg. TikTok caiu, voltou. Gmail, Wi-Fi. Ano. Tava mais ou menos isso. Vontade de tomar água sanitária, galera. Mas, assim, ó. Brincadeira, gente. Pelo amor de Deus. Não façam isso. Isso é brincadeira, mano. Essa é uma imagem meramente ilustrativa para fazer memes. Beleza? Imagine o tanto de sexo que vagabundo não tá fazendo. Colapso global. Pelo menos 50% de todos os serviços de internet do mundo estão fora do ar ou enfrentando lentidão. De acordo com o Down Detector. Inclusive, o Down Detector caiu, né, mano? Foi tanto o site caiu que o Down... Enfim, mano. Mas o Lucas de Noticilismo é muito interessante. Isso é gás. Enfim, mano. Galera, não esquece de deixar o like. Comenta aí se você pensou que tava sofrendo lentidão. Será que a internet ficou... Cara de palhaço. Comenta aí, mano. X-Vídeos esperando o Twitch cair. Mano, foi mais ou menos isso, mano. Foi mais ou menos isso. Só que daí o X-Vídeos também caiu, né, mano? Então... X-Vídeos acabou de sair também, gente. O fim do mundo mesmo. É, realmente foi, tipo, eliminando, tá ligado? Tem muito meme top, galera. Os assuntos mais pesquisados no Twitter. Voltou. X-Vídeos, mano. Cara, tava... Eu não tenho o que falar, mano. Na moral. Ali, ó. Finalmente caiu o Twitter. Dezoito horas, o mundo explode. É mais ou menos isso, galera. Meu Deus. Ticketó caiu. Instagram caiu. WhatsApp caiu. Netflix caiu. Telegram caiu. Facebook caiu. Meu Deus. Ninguém me avisou que o mundo ia acabar hoje. Foi mais ou menos isso, galera. Só que essa cara aí do Mike Gazowski foi mais ou menos pra mostrar que a gente é meio... Pelo menos eu, mano. Eu pensei aqui na internet, tá ligado? Já boto pros dados móveis pensando que, tipo, sei lá, tá tudo bloqueado. Mas não, mano. Realmente ia cair do mundo, mano. Eita, problem. Galera, as tendências do Twitter era só isso. Gmail, iMessenger, Zuckerberg, Telegram e WhatsApp. Mano, só dava isso. Voltou, Discord, cara. Era só isso. Eu fiquei tirando print pra mostrar, ó. O povo vindo, correndo do Twitter, depois do WhatsApp e Instagram. Vi a hora que eu fiz isso, mano. Eu pensei, bah, não tá funcionando. Como já aconteceu, né, outras vezes. Ah, eu fui pro Twitter, mano. Dito e feito. Isso aqui é um monte de ganhar correndo, mano. Tipo, pra ilustrar a gente. É que o GIF não salvou, mano. Mas enfim. O Twitter fingindo surpresa. Pelo tombo de quem caíram? WhatsApp, Instagram, Facebook. Ah, essa entrevista é incrível. A mulher fala, é, blá, blá, blá. Tipo, ela finge surpresa, mas ela sabe. Enfim, galera. WhatsApp eliminado. TikTok eliminado. Instagram eliminado. Telegram eliminado. Facebook. Kawai eliminado. Restam dois jogadores. Discord e Twitter. É, mano. Round 6. Se tu não assistiu. Não assistiu. É legal, né? Se tu não assistiu, tu deve estar boiando nesse meme. Mas enfim. É um meme que representa... Tem uma representividade incrível. Gente, se tá gostando, deixa teu like. Comenta aí, mano. Se tu se sentiu traído. Sei lá. Se tu ficou triste por não ter como rolar o feed. Sei lá, mano. Comenta alguma coisa aí. Vamos pro próximo. WhatsApp, Telegram, Discord. Tudo fora do ar. Bora conversar pelo Pix. Galera, é ser muito bom, mano. Todo mundo me mandando um Pix de um real pra gente conversar. Só que eu não ia responder, mano. Só ia receber os Pix. Que é nóis é assim, mano. Brinca mais, Discord. Que o Marquinho te compra. Foi mal, galera. Atropecei no seu aqui. Daí mandou ali, ó. Discord. Having a good time beginning online. Entendi nada. Mas próximo. Caiu o WhatsApp, Instagram, Gmail e Twitter. Twitter tava ali de boas, tá ligado? Só no balancinho. Que horror, mano. Tudo caindo e a galera migrando pro Discord. Discord vendo isso. Quem é essa gente toda aqui? Essa é boa, mano. Quem não sabe? Vai ficar sem saber, tá ligado? Mas enfim. O WhatsApp acabou de cair o Discord. Caiu o TikTok e o Twitter. Eu não faria isso com vocês. Mano, o Twitter aguentou as pontas firmes, mano. Porque milhares de pessoas foram pra lá pra ver o que tá acontecendo, mano. Todo mundo migrou pro Twitter. Era a única coisa que tava um, tá ligado? Twitter, por algumas horas, foi tipo, eu acho que a rede social mais usada. Usada e abusada do mundo, mano. Ó, aí eles tavam eliminando, né, gente? Eles ainda tavam eliminando, tavam postando. Vocês viram antes que tinha eliminado mais gente. Aí é menos, né? Tipo, faltavam quatro jogadores lá. Faltavam dois. A gente sofrendo porque o WhatsApp, Instagram, no Bank, Discord, blá, blá, blá. Caíram. O Marcos e o Kemberg tava aqui, ó. Contando os plaquês de um dólar dentro de um Fiat Uno. Aí nós convida porque sabe que o Marcos vem. Meu Deus, eu sou péssimo, gente. Mas deixa o like. Eu acho que acabou ou não acabou. Instagram, WhatsApp, Facebook, fim dos tempos mesmo, viu? Bem que o povo da igreja fala. Era isso então, gente. Poucos memes, mas memes feitos com coração. Memes feitos na flor da pele lá, mano. Todo mundo reclamando. Mas agora, graças a Deus, voltou. Espero que não caia, mano, porque senão a gente vai voltar pro colapso azul. Eu jurei que eu ia sair na rua, mano. Eu tava trabalhando, né? Décimo quinto ano. Eu pensei que ia sair na rua e ia ter gente quebrando loja. Ia ter os tonelos de fogo. Ia ser tipo um Mad Max já, tá ligado? Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Então, gente. Se tu gostou, deixa o seu like. Valeu, valeu e fui! Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.